Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa, estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa aula de português para o sexto ano. E o nosso assunto de hoje é Principais regras de acentuação e a mudança de significado de algumas palavras quando são acentuadas. Vamos primeiro às palavras oxítonas. Elas recebem acento quando são terminadas em A, em E ou em O, seguidos ou não da letra S e as que terminam em EN ou ENS. Por exemplo, crachá, crachás, maré, marés, cipó, cipós, também e armazém. Muito fácil, né? Simples de lembrar. Vamos às oxítonas também são acentuadas quando são terminadas em U e em I, quando essas vogais vierem depois de outra vogal. Por exemplo, Piauí e Baú. O I de Piauí vem logo depois da vogal U e o U de Baú vem logo depois da vogal A. Então, as letras I e U recebem acento quando elas vêm depois de uma vogal. Isso em palavras oxítonas. Também são acentuadas as palavras oxítonas terminadas nos ditongos abertos EU, EI e OI. Por exemplo, chapéu, anéis e DOI. Muito simples de lembrar, tá? São três regrinhas para as palavras oxítonas. Vamos às paroxítonas. São acentuadas as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, AN, ã, I, IS, UM e UNOS. Por exemplo, fácil, hífen, açúcar, tórax, ímã, órgão, táxi, lápis, álbum, álbuns e vírus. As paroxítonas, como são bastante letras para lembrar, elas requerem um pouquinho mais de concentração no estudo, mas é muito simples de entender e de identificar quando acentua ou quando não acentua, tá? As proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Muito simples. Observe os exemplos a seguir. Hábito, côncavo e maquiavélico. Monossílabos. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não da letra S. Por exemplo, má, mais, pés, pés, nó e nós. Vem e tem. Vem e tem tem uma regrinha especial. Vamos ver qual é. Acentuam-se as formas verbais vem e tem quando elas estão no plural. Vem e tem, tá? Vamos ver exemplos depois. E agora é a sua vez de praticar. Reescreva as palavras a seguir acentuando essas palavras. Única, metrópole, cândida, mecânico, pânico e acréscimo. Um minutinho para vocês responderem. Vamos lá? As respostas. Letra A, única, o acento é no U. Metrópole, o acento é no O, no primeiro O. Cândida, o acento é no primeiro A. Mecânico, no A. Pânico, no A. E acréscimo, no E. Ok? Muito simples. Questão número 2. Por que as palavras seguintes, elas são acentuadas? O que eu quero é que vocês me expliquem, segundo o que nós vimos na aula de hoje, por que que essas palavras ganharam acento. Muito simples. Letra A, palavra é André. Letra B, árvore. Letra C, ótimo. D, está. E, é lá. Um minutinho para vocês responderem. Vamos às nossas respostas. André é acentuado porque é uma oxítona terminada em E. Árvore é acentuada porque é uma pró-paroxítona e todas as pró-paroxítonas são acentuadas. Ótimo é acentuado porque é também uma pró-paroxítona. E está é uma oxítona terminada em A. Lá é acentuada porque é monossílabo tônico terminado em A. Número 3, complete as frases a seguir com o modelo do quadro. O modelo é esse. Ela sai por aí todos os dias procurando emprego. As nossas frases são, ontem eu, por, procurando o meu cão. Letra B, eu só, uma vez na escada, mas você, sempre. Letra C, como dói meu machucado. Muito simples, é só vocês associarem as palavras ao que pode se encaixar nas frases. Ok? Um minutinho para vocês responderem. Vamos às nossas respostas? Letra A, ontem eu saí por aí procurando o meu cão. Letra B, eu só caí uma vez da escada, mas você cai sempre. E letra C, ai como dói meu machucado. Observem quais são as palavras que se acentuam e quais são as que não se acentuam. Então, vamos observar. O acento pode mudar de sentido algumas palavras. A palavra ai e a palavra ai. São palavras escritas iguais, só que uma não é acentuada e a outra é acentuada. Vamos ver em que que isso muda o sentido. Em ai, ai é uma interjeição que indica a admiração ou dor. Ai, essa injeção doeu. E ai, ai é um advérbio de lugar. Vou passar ai na sua casa. Temos também a palavra sai e a palavra sair. Sai é presente do indicativo do verbo sair. O menino sai cedinho para a escola. E sair é pretérito perfeito do indicativo do verbo sair. Eu saí atrasada de casa. Então, observem como as palavras mudam o sentido quando recebem o acento. Agora, é sua vez de praticar. Primeiro, relacione as palavras do quadro ao sentido que lhes é correspondente. As palavras são cai, cair, esta e está. Alternativa A. Pronome demonstrativo. Qual dessas é um pronome demonstrativo? Alternativa B. Pretérito perfeito do indicativo do verbo cair. Alternativa C. Presente do indicativo do verbo estar. Alternativa D. Presente do indicativo do verbo cair. Muito simples, basta só ter atenção. Um minutinho para vocês responderem. E aí, vamos às nossas respostas? Pronome demonstrativo é esta. Pretérito perfeito do indicativo do verbo cair é cair. Presente do indicativo do verbo estar é estar. Presente do indicativo do verbo cair é cair. Ok? Então, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos que existem regras para acentuação de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Aprendemos também que existem regras para acentuação de monossílabos tônicos e que os verbos vem e tem são acentuados no plural. Também aprendemos que a acentuação de algumas palavras podem mudar o seu sentido. Ok? E a nossa aula de hoje foi montada no Caderno do Futuro para o sexto ano. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido direitinho. Pratiquem bastante que entra sim na caixola. Até a próxima! E aí E aí E aí